O que é que eu faço para mais um vídeo aqui no canal e da mão de anjo Vamos ver o outro canal e lembra disso no meu outro canal Não posso fazer isso aqui Mais fácil Cássia para ficar normal mas dá para jogar Então quando que você vai começar? Vou botar um topeto Claro que vou botar um topeto Papel higiênico na minha cabeça Começa, anda Espera, vou dar um corte Vou dar um corte que é melhor né Tá começando, tá começando Bora Sim, bora E eu sou um tripulante Sei que eu sou tripulante Vamos fazer a gasolina É gasolina É gasolina Exterminei a minha gasolina E perdemos o jogo Porque eu começo com quatro pessoas também Com quatro pessoas aí não dá né Não dá É porque uma pessoa saiu Aqui o preto Ó Eu recomendo Quando vocês vão jogar mão de anjo Usar a cor preta tá Eu recomendo Não é Preta não Recomendo a cor marrom Mas quem quiser usar a cor preta usa Mas eu recomendo vocês usarem a cor marrom Que eu usei ela no meu outro canal pra gravar vídeo Daí Lá funciona direitinho Tipo Eu sou impostor várias vezes Não recomendo que vocês usarem marrom Mas eu vou dar um leve corte tá Tchau Só que não Até o próximo vídeo não Só um corte Tá começando Vamos ver Eu sou um tripulante né Tripulante Tripulante H que é de tripulante H H Só que é com C né Mas enfim Vamos Vamos Vai fazer o scan Não Vamos ver Vamos ver Vamos ver O escuro tá fazendo o scan Não Só teleportou do nada Mas bora 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 O escuro tá fazendo o scan Então Aqui Outra escova Ei Eu tô caindo Socorro Aposentadoria 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 Agora vamos Eu vou falar nada Eu vou falar nada Vamos ver Eu vou falar nada Eu vou falar nada É ele Peraí Eu vou dar um corte Um corte Vamos ganhar o jogo Que ele era O impostor Ninguém mandou sair da minha frente Lá Tipo Agora eu não vou ficar mostrando meu rosto Desculpa Isso me atrapalha jogar Mas enfim Ó Ó Bora O vermelho que tomei é burro demais né Ninguém mandou Foi Matou ali na minha frente Depois vem Mua Vou dar um corte Não tem Ah O papai está começando Isso é um tribo Conserta a luz Mua Ecco Então Uma Um E O E Eeeh 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 Matou, matou Vai dar ruim, vai dar ruim Vai dar ruim Voltar em É a vida, né? É, mas eu não era impostor Era tu Que ela matou o corpo Veio, eu tava descendo e ela voltou Ai, descou Ai, meu Deus do céu Vou consertar a luz Na verdade não dá pra consertar o fantasma Eu vou consertar Opa É do cristal Ai, eu tava conseguindo falar Eu morri, né? Quem é o impostor é o roxo O resto do peixe Pode ser esses dois aqui, ó Pode ser o roxo Que ele e o impostor Junto com o vermelho E o... E aí E aí E aí